E olá, tudo bem com vocês? E olá, começou com a letra E. Olá, eu sou o Raposa Kira, tudo raposa com vocês? Estão tendo uma boa raposa? Como vai a sua raposa esta noite? Eu serei sua raposa e poderia te ajudar se você me chamar. A água da casa tá uma delícia. Sabe o que mais tá uma delícia? Perigo, munições. Não fumar nessa área. Sabe por quê? Porque tem munições. E as munições, elas não gostam, elas não cuidam essas paradas de fumar. Então, não pode fumar perto dela. Independentemente disso, vamos nos pirulitar para lá. Vamos retomar o mundo. Estão preparados para retomar o mundo? É, eu tô preparado. Eu nasci pronto. Eu nasci. Um profeta veio e disse, o mundo será retomado. Eu acho, sei lá. Mas eu tenho que subir agora. Tenho que ir até o alto da ilha Wizard. Pois é. A nave da ilha Wizard. E tem uma bruxa nela. A bruxa da ilha Wizard. Faz sentido, sim. Quer dizer o que mais faz sentido. Eles não têm eletricidade, olha só isso. Já deveriam ter ligado a luz nessa hora. Puxa, não havia nenhum geradorzinho. Que subida, que subida enorme. Muito bem. Cheguei em algum lugar. O lugar onde eu vou retomar o mundo. Bem aqui. Exatamente aqui. Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entra. Estou só tomando um chá de ervas, cortesia da Tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Ah, não, senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens, cabo. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A Tenente Justin Norwood. Um oficial excelente. Eles estão com ela, então... É. Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor. Eu achava que a frase era mais legal até ele falar. Agora ela parou de ficar tão legal. Eu não sei. Tá escrito um bom soldado, mas olha pra foto. Ele parece um maníaco gritando. Eu ia ver, ele estava chorando. Coitado. Ele estava trazendo um lencinho para o coronel. Mas tá, que seja. Agora sim a gente está falando. Corey é um cara maneiro. Não se preocupe, capitão. Estou voltando para o lago Diamond. Uma base muito melhor do que essa aqui. Eu vou te dizer o porquê. A base lá é muito melhor do que essa aqui. Porque eu tenho o Russell, eu tenho o Corey. É legal. Eu gosto de ir lá. Aqui eu não entendi muito bem com essa parada. Tem aquele cara completamente maluco. Taylor. David. Sei lá qual é o nome dele que eu já esqueci. Tem a maluca da faca. E tem... Uma bruxa. E... Aquele cara Weaver. O que você quer? Desculpa, você falou comigo? Por que você falou comigo? Porque só tem eu aqui. Então, tá falando comigo? Tá falando comigo? É... Se senta mesmo. Sente-se... Com alguém que se senta. Ah, você aí. Não tinha te visto por aqui antes. Não é sim, seu mentiroso. Você acabou de falar com... Sem John. Deacon. Então, é... Com você que eu arranjo o equipamento? Pode crer, irmão. Precisa de armas? Eu tenho armas. Se eu não tiver, nunca existiu. Tá ligado na parada? Hum, beleza. Eu vou lembrar disso. Meu Deus. Caraca, RPD. Isso. Essa é a arma. É um R. Daí depois tem um P. E depois tem um D. Você acha que a sigla é pra rápido? Ou pra ruim pra diacho? Ou rúcula pós-diarreia? Talvez até mesmo? É parceiro, agiliza. Eu tenho mais o que fazer. Eu estou citando alguma coisa importar. Quem sabe você não entende. RPD significa rei da porra toda. Com um D. Não, é? Claro que todo mundo sabe que o verdadeiro significado de RPD é radical. Pontual. Demais. Mas no momento isso não importa. Porque eu não vou fazer trabalhos pra essa ilha wizard. Onde eu fico perdido. Eu não consigo achar a saída. Todo mundo fica me chamando de cabo. Cabo. É melhor do que fi. Mas... É. Ou é fi. Ou é cabo. Mas os dois significam a mesma coisa. Cuidado que esse portão aí quase arranhou o meu pneu. Bom, na verdade isso tudo que eu falei foi uma mentira. Eu não vou simplesmente largar a mágoa sequestrada lá e não fazer o trabalho do coronel. Cabo St. John. Tá me ouvindo aí, cara? Ai, isso aqui tá funcionando? Eu acho que isso aqui tá funcionando. Sim, o teu rádio tá funcionando. E aí? Deacon St. John. E aí? É, quer dizer, nada não. Só tô andando um oi mesmo. Eu não falei como você desde aquele esquema de choramento. Parada louca. Taylor, sabe, eu tô meio ocupado. Ai, ai, mas que merda eles te colocaram pra fazer, hein? Eu tô na porra da infantaria. Passou o dia todo queimando ninhos, derrubando árvores, carregando lenha. Então foi mal. O que é que você tá fazendo? Pesquisa, me botaram pra rotar pela merda achando suprimentos pros oficiais que trabalham com, sei lá. Ah, caralho, eu tô sabendo. É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimados frenéticos todos, é isso? É, olha, Taylor, eu tenho que ir. Beleza, beleza. Aí, aí, aí. Olha, é que eu tô meio na dúvida sobre tudo isso. Essa parada militar. Sacou? Ah, Taylor, que rádio tá usando? Tem certeza que não tá sendo monitorado? Merda. Ah, lá vai ele. Olha o que eu pensei. Eu tenho que ir, desligo. Senhoras e senhores, preciso limpar tudo pra diminuir o número de frenéticos por aqui. Exatamente. Onde eu precisar de mais molotovs. Achei que essa história já tinha acabado. Ah, entrei no túnel. Desculpa, Taylor, você tentou me ligar de novo, mas eu tô passando por um túnel. E não é mentira, dessa vez. Acho que eu vou voltar mais tarde. Queimam esses ninhos. Pode crer que eu vou. Será que o Taylor queria alguma coisa importante? Os babacas que tentaram me atacar. Depois eu procuro o acampamento deles. Tem uma moça que foi sequestrada, lembram? O coronel me pediu pra fazer isso. Eu não gosto do coronel. Eu queria estar trabalhando pro Corey. Acho que eu vou fazer isso depois. Fazer o quê? Esse é o momento de eu trabalhar pro coronel. Quer saber? Acho que eu vou atender o... Eu vou atender o Taylor, só pra não ter que fazer isso. Peraí, 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 peraí. Ah, agora tem o ninho dos corvos. Falei que o Hitchcock tinha tentado avisar a gente sobre isso. Esquece o ninho um pouquinho. A gente tem que salvar uma moça que foi sequestrada. Para de falar de ninho. Meu Deus. Eu falei que o coronel era chato. Ah, meu Deus. Aquele cara quase me viu. Isso foi por pouco. Caramba. Dá pra ir mais alto na montanha? Uh, isso é uma caverna de frenéticos. Dá pra ter atraído uma horda pra cima deles. Ah, isso tem sido maneiro. Mas tudo bem, não tem problema. Às vezes a gente não faz o que é maneiro. Às vezes a gente faz o que é necessário. E no momento que é necessário é... Eu esqueci que eu ainda não tenho ajudado. Ah, peraí. Eu guardei o silenciador, claro. Perfeito. Eu não sou o coronel da munição. Bom, se foi. Um truque de mágica. Um dia eles tinham um sniper. Na outra não. Caraca, eu posso me sentir o próprio Tony Montana, geralmente todo mundo aqui de cima. A diferença é que eu não tenho lança-granada. Olha só isso. O sangue dele limpou rapidinho daquele negócio. É isso que a gente precisa. Superfícies que se limpam sozinhas. Sabia que a gente ficou um pouquinho de sangue ali. A gente precisa de um novo serviço. Deacon papel. Papel de paredes deacon. Para quem gosta de pintar a parede de vermelho. Tom vermelho cérebro. Eu vou ter que dar a volta para entrar de qualquer maneira. Então vamos nessa. Espere aqui. Eu não pensava bem. Eu ia levar minha moto para dar a volta comigo. Senão, poxa. Imagina o tempão que eu vou levar para correr até aqui e achar a moto de novo. Deve estar bem sinistro para eles. Eu gosto de fazer desse jeito. Coloque o medo no coração dos seus. Deve ser dela. Olha só isso. Realmente ela tinha uma moto para eu pegar e ir embora daqui. Não, não. Eu tenho que salvar ela. Sei que ela está viva. Será que esses caras são canibais? Será que eles comeram ela? Vamos descobrir. Eu deveria ter procurado cedro para fazer mais. Como é o nome dessa parada? Virotes. Cedro para fazer virotes de besta. Caraca, não tem ninguém aqui. O que aconteceu com todo mundo? Eu só matei dois caras. Ah, ali tem mais um cara. Pera aí, pera aí. Ele está de capacete. É, não é justo. Olha só isso. Olha só a base dele. Fica dentro do túnel. Que maneiro. O que ele está fazendo? Estranho. Ele estava andando para cá. O que será que ele queria fazer ali? Deve ser um mistério. O mistério é ser desvendado. Eu preciso de um pera de pau para bater nele. Um taco de beisebol serve. Eu agradeço. Vamos fazer um taco de qualidade. Que gasta cinco de sucata, meu Deus do céu. E três canos pequenos. É bom que esse taco de qualidade seja de qualidade mesmo. Ele tem umas engrenagens e tal. A qualidade dele é uma qualidade de relógio suíço. Por isso as engrenagens. É um negócio simbólico. Tá. Opa. Não, fica parado. Eu tenho que ficar parado. Eu tenho que ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Eu fico andando contra... Meu Deus do céu. Eu não consigo ficar parado. 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 Meu Deus. Meu Deus. Ei, o que? Nada. Não foi nada. É sua imaginação. Meu Deus. Ah, não. Pera aí, pera aí. Ei, meu Deus. É. Pelo visto. Pera aí. Eu acho que você embala em tudo já. Tem. Vocês estão feridos. Ah, eu dou sem bala de novo. Perfeito. Porque eu precisava bater em você com isso aqui. Ah. Espera. Não, eu não mato. Pera aí. Você me chamou de quê? Olha só. Cadê a arma do cara grandão? Ele não tinha uma arma grandona? Não é justo. Caramba. Pera aí, gente. Se eu chamou de uma arma grandona, ele é um cara grandão. Era só uma piada. Só uma piada. Diz que eles se ofenderam. Esquece essa estratégia. Até aqui, enfim. Agora eu tiro. Por que eu tiro esses caras daí? Você que está aí, escondido. Aparece. Tem comida, cerveja, até whisky. Tem munição também. Se juntar o grupo, a gente cuida de você. Poxa, eu estou precisando de munição. Bem que podíamos juntar o grupo deles, pegar munição e matar eles. Vocês já me pegaram. Não. Não faz sentido continuar procurando. Olha, ele te morta. Pegaram ele. Ah. Se embala de novo. Pera aí, me dá a minha arma de volta. Eu acho que... Eu acho que eu tenho um plano. Ih, rapaz. Caramba. Você falou... O que isso quer dizer? Você tem um duplo sentido essa parada de fogo agora. O que é que eles têm? Vai, vai, vai. Munição. Tenente, você está aí? Isso foi maneiro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu topo aquela ideia de conversar agora. O que é que é conversar? Eu fui atingida. Eu fui atingida. Eu fui atingida. Respira fundo. São só feridas superficiais. Você consegue. Você vai sobreviver. A humanidade. Ok, aguenta aí. Estou indo. Agora eu vou dar vontade. Agora eu te peguei. Peguei você também. Agora está com você. Agora você é a pegadora. Acho que ela não entende como essa brincadeira funciona. Bom, estou sem bala nenhuma, é isso. Ah, olha só você. Estava aí, hein. Pera aí, eu estava te procurando. Ah, a moça está lá. Pô, eu te procurei para tudo quanto é lado. Me aguenta aí, eu estou indo. Como é que você está, tenente? Sim, John. Que bom, eu já tinha perdido a esperança. Ah, é? Bom, uma grande amiga minha disse uma vez para nunca perder a esperança. Porque se você perder, não sobra mais nada. Já pode morrer. Lembrarei disso da próxima vez que for capturada por Maltrapilhos. Você está bem? Beleza, escuta. O acampamento está limpo e a sua moto ainda está inteira. Então, você consegue voltar sozinha? Sim, eu me viro. Obrigada, Saint John. Tudo bem, agora vai nessa. Vai. E eles viveram felizes para sempre. Bom para ela. Ela teve um final feliz. Agora eu tenho que falar com o Corey. Não tinha outra coisa que eu tinha que fazer? Eu não consigo me lembrar. Ah, é. O Iver me pediu para pegar umas paradas para ele. Não foi? Foi. Eu me lembro. É. Ele queria Mercúrio. Cenabrio. Isso. Ele queria Cenabrio. Quer dizer que eu tenho que ir para uma mina de Cenabrio. De novo. Na primeira vez foi tão bem. Por que eu não vou de novo? Espera aí. Estou recuperando. Já vai. Já vai. Mais um pouquinho. Quase lá. Essa arma precisa recarregar muito. Sabe como é que é? Ela gosta disso. E é. Semar 47. E ele corre na picha do obstáculo. Ele salta para um perfeição. Mais um. Prontinho. E agora ele sobe, Anamatsu. E é isso. Eu não sei se eu vou entrar na mina de Cenabrio agora. De novo. É meio. É meio muita coisa para se fazer de uma vez. E a gente nem vai terminar. Porque pelo que eu me lembro bem. A gente não tem nenhuma autóvel. Ou talvez tenha. Sei lá. Não me lembro. Como eu disse. Eu não me lembro. Cara. Sai daqui. Caramba. Eu vou mesmo. Sabe por que eu vou precisar entrar em contato ao invés de ir lá perguntar eu mesmo? Porque eu não vou voltar para ele. É o Wizard tão cedo. Hora de ir para o Lago Diamond. E esse poderia ser o grande título deste episódio. A estrada para o Lago Diamond. Mas não vai ser. Cabo Dico St. John. Lasta ele de novo. Tá ligado, cara? Ou. Tô ligado. O que você quer? Você tá aí? Ok. É. Então até que enfim eu aprendi como usar esse bagulho. Beleza. Eu consegui um canal seguro. E aí? Como é que tá? Taylor. Eu tô meio ocupado agora. Então. Tá. 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 Foi mal, cara. Foi mal. Aí. Então. Tá rolando um papo de que tá chegando droga e bem debaixo do nariz do coronel. A parada é boa. Mas. Aí. Você sabe de alguma coisa? Eu não uso drogas, Taylor. Então não. Eu não sei nada sobre isso. Por quê? Não. Não. Também não. Só vi um cara. Um dos recrutas novos. Todo sorradeiro. Ele vive entrando e saindo do acampamento. Aí eu pensei em seguir ele pra ver o que tá pronto. Ah, caralho. Taylor, me escuta. Procura o Corey. Deixa ele cuidar disso. Entendeu? Sim, sim, sim. Tá. Beleza. Isso foi. É. Boa ideia. É. Ok, senhor. St. John. Eu falo com você depois, cara. Ok? Foi. Senhor St. John. Que merda tá fazendo? Eu é. Caralho. Meu Deus. Não, não atire em mim. Peraí. Ah, meu Deus. Vocês caíram na minha velha. Não atire em mim. Caroleão, senhor. Só queria saber contá-la, Tenente Norwood. Capo. Acabei de ler o relatório dela. Ela afirma que você eliminou um acampamento inteiro de vagabundos. Só assim. Bom, eu não podia abandonar ela lá sozinho, senhor. É bom você entender muito bem, porque me custou cinco de sucata fazer esse taco de qualidade, sei lá o que que é o nome disso. E agora eu tô usando o marcado. Nesta é a rádio, mora e com o livre. Qual é o plano? Ele disse que pega a rádio dele aqui. É. Mas, mesmo sendo imbecis, não dá pra subestimar. É óbvio que os maiores manda-chuvas estão escondidos em um abrigo qualquer, esperando os frenéticos morrerem. Eles não salvaram quem tinha fome. Os seus preciosos eleitores. Sabem, aqueles que os colocaram no poder? Eles salvaram a elite. Os homens e mulheres que mandavam no jogo. Eles devem estar sentados debaixo da terra bebendo champanhe enquanto esperam. Enquanto isso, estamos aqui fora, morrendo, sofrendo. Tudo porque o governo queria reiniciar a merda do sistema. Mas eles não contavam com uma coisa. Não somos tão estúpidos quanto eles imaginavam. E quando eles surgirem para retomar o mundo, quando os frenéticos se forem, nós vamos estar esperando. Ah, se vamos. E eles vão se arrepender de ter saído dos esconderijos. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ah, Jesus, nem aqui embaixo eu consigo escapar da porra da Rádio Oregon Livre. Exatamente o que eu estava pensando. Abra o processo. Eu vi ele com o Capitão Curry. Vê se ele está. Você está me vendo com o Capitão Curry? Não sei de nada disso não, hein. Não fala para ninguém. Espera aí, deixa eu treinar mais recompensas. Eu preciso ficar de boa com a galera desse Lago Diamond. Cabo, posso te ajudar? Você é novo aqui? Eu sou Rumi Ikeda. Deacon, Deacon Saint John. Você é... É você que recolhe as recompensas por aqui? Sim, é claro. Todo mundo que trabalha para deixar a região segura é bem-vindo. Ah, beleza, beleza. Ah, entendo. Cabo, boa sorte para você. Até mais, Sargento. Até mais mesmo. E aí, você que vende munição. Eu compraria, mas eu não posso gastar dinheiro agora. De um mecânico. Muito prazer. Muito prazer. Deacon Saint John. Bom, dá uma olhada por aí. Eu tenho vários tipos de peças de moto, se você tiver crédito. Tá bom, valeu. Tô vendo aqui que você tem... Olha, só um tanque de combustível melhor. Que custa absolutamente todo o meu dinheiro. Mas caraca, ele é muito melhor. Ele cabe mais do que o dobro de combustível. Isso faria uma grande diferença. A pintura ia ficar bem legal. Dá para ver aquele lobo sinistrão. O que mais você tem aí? Que eu poderia estar gastando todo o meu dinheiro. Eu não tenho dinheiro para as outras coisas. Então, beleza. Me dá o tanque de combustível sinistrão. Que custa todo o meu dinheiro. Ok, tá. Ok, tá. Você leva todo o meu dinheiro e ok, tá? É tudo que você tem para me dizer? Pelo menos abastece aí. Precisa de gasosa, né? Você nem imagina. O tanque que você colocou na minha moto é tão grande que todo o meu dinheiro, o resto dele, de qualquer maneira, não abasteceu nem metade. Um viva para a gasosa. E um viva para este... Oi? Você já falou comigo. Olha só isso. Eu posso participar? Por que você não está se esforçando? Por que você ainda está na minha pista de obstáculos? Por que você não terminou a pista de obstáculos? Você gosta tanto assim dela? Quer atravessar de novo? Então fica à vontade, boneca. Sim, senhor. Correndo. Correndo. Senhor. Esse cara é engraçado. Faz de novo? Vamos lá. Só mais uma vez. Qual é? O vídeo está no final. A gente tem que dar uma parada maneira para a galera. Então você vai fazer só esse biquinho para mim, não é? Anda, você consegue correr mais rápido. Minha falecida avó consegue correr mais rápido. Minha falecida avó aleijada, que andava de cadeira de rodas, consegue correr mais rápido que você. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Correndo, senhor. Esse pessoal vai longe na vida. E foi um prazer ter feito esse episódio para vocês. Vejo vocês na próxima, que a gente vai falar com o Capitão Curry, o cara mais legal que eu já conheci na minha vida. Tirando, talvez, o cara mais legal do mundo, Nicky Six. Mas, enfim, esse é o mundo pós-apocalíptico. As coisas, as regras sobre ser legal são diferentes aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, mostra para todo mundo que já conheceu na vida. E quando eu tive que gostei. Você acha que vai conseguir escapar dos frenéticos? Hein, a pau que vai! Anda, se esforça! Tô indo, tô indo, sarjeto. Eu tô me esforçando, eu juro! Desculpa, sarjeto. Enfim, a gente se vê na próxima. Um abraço e uma ótima raposa para todo mundo. Um abraço e um abraço.